Na sua rede social, baby, eu sou só mais um Só te ver na tela já virou comum Abro o Instagram, na sua foto dou o zoom No like, comento e você responde, isso não é comum Vem meu story bonito, a camisa, um jacara, é albino estampado No peito, tô sempre cheiroso, trancinha arrumada Com o beiço pra frente, é bonito ser negro E já você toda linda, gostosa, snob jogando a bunda pro lado Basta falando que é pras invejosas, filha da puta não manda recado Eu sei que você me quer, tá lutando, mas não dá, né? Baby, baby, não me iluda agora Sou burpa em cima de mil, botava fé Mandei um direct poucas Ela respondeu com luz de boca Cinema no shopping, faz colha Proposta pra sair da bolha Seu beijo é tão lento, me sinto em outro mundo Antes não queria, hoje me tem pra tudo Solta essa fumaça, tá rodando tudo Solta essa fumaça, tá rodando tudo Seu beijo é tão lento, me sinto em outro mundo Antes não queria, hoje me tem pra tudo Solta essa fumaça, tá rodando tudo Solta essa fumaça, tá rodando tudo Seu beijo é tão lento, me sinto em outro mundo Antes não queria, hoje me tem pra tudo Solta essa fumaça, tá rodando tudo Solta essa fumaça, tá rodando tudo